Olá, aqui é André Luiz e você está acompanhando aqui uma entrevista que eu chamei para conversar o Robson, que ele é CEO da Cigan, uma das grandes empresas de software aqui do Brasil. E a ideia dessa entrevista é porque o Robson entende a função, o objetivo e a minha missão principal aqui, que é levar a melhor experiência de mercado para quem quer vender os seus softwares. E o Robson entendeu essa missão, esse desafio que eu tenho para trazer para você sempre os principais players de mercado para conversar sobre o processo de vendas e ele aceitou aqui o meu convite para fazer essa entrevista, a gente vai conversar um pouco da Cigan e também um pouco do processo dele, da experiência dele na área comercial e você não tem o que perder aqui assistindo essa entrevista, fica bem à vontade inclusive, para que se você ainda não seguiu aqui o meu canal, se inscreva para receber as próximas atualizações que não custa nada, absolutamente nada. Tem muito vídeo aqui que eu venho compartilhando conteúdo com você e eu quero trazer agora uma entrevista com o Robson porque quem tem que falar aqui nesse vídeo é o Robson e não eu, tá bom? Fica à vontade inclusive se você quiser fazer alguma pergunta, se você está assistindo desse vídeo, fica à vontade para escrever aqui embaixo. Robson, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade para a gente conversar, oportunidade por eu conversar com a sua equipe de vendas também aqui na convenção de vendas que vocês estão fazendo e eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui junto conosco, aqui com o pessoal do meu canal para a gente conversar sobre a Cigan e sobre a sua experiência no mercado de software. Legal André, obrigado aí, eu que agradeço, acho que é o compartilhamento de informações, a gente sempre tem muito para aprender, 30 anos de história que a gente vai aprendendo, construindo o dia a dia e enfim, esse é o processo que a gente traz para todo o grupo e o teu trabalho tem contribuído muito também aí. Legal, legal, obrigado. Robson, eu gostaria de apresentar um pouco para o pessoal aqui a Cigan, quem é a Cigan? A Cigan hoje é uma reconhecida e respeitada empresa de software, empresarial do Brasil, a nossa história já vai para mais de 30 anos e tudo começou numa época em que isso era novidade, as empresas não tinham ainda uma solução de gestão, a tecnologia era uma coisa pouco acessível para as pessoas, para as empresas, quando eu comecei a trabalhar software, as empresas não tinham computador, eu tinha que vender o computador primeiro, depois o cliente tinha o computador, eu tinha alguma coisa para oferecer então, o software. Hoje o mundo é completamente diferente, as coisas são muito diferentes, mas o que a gente aprendeu muito nesse período todo aí é que o que nós temos que levar para o cliente, o cliente precisa de verdade é melhor qualidade de gestão. Então, a empresa começou lá nas eras de 80 e já pelos anos de 90 a gente entendeu muito claramente esse modelo de o que não pode ser um software, a gente não podia pensar só em tecnologia, mas o principal foco tinha que ser gestão usando as melhores tecnologias disponíveis no mercado. E é isso que a gente trabalha até hoje. O nosso lema é faça mais, mais fácil. É conseguir que o nosso cliente, que os usuários, que todo o nosso ecossistema consiga ter muito mais resultados com muito menos esforço. E eu acho que é isso que todo mundo busca dentro das organizações. Então, desde 90 o nosso foco tem sido regra de negócio. É automatizar as regra de negócio do nosso cliente usando as melhores tecnologias que tem no mercado. A gente não tem uma preocupação hoje em desenvolver necessariamente a tecnologia. A nossa preocupação é desenvolver modelos de gestão eficientes que agreguem produtividade para os clientes. É isso que os vendedores, acho que esse é o nosso trabalho, formar vendedores, tem que levar para o cliente. Como é que ele vai ajudar a resolver as necessidades que estão no mercado? Como é que os clientes vão ser mais produtivos que os clientes que não usam a nossa solução? E esse é o papel essencial que a gente mostra aqui, que apresenta e que tem ajudado a fazer o vendedor entender que tem que levar realmente uma solução para o mercado. Eu acho que isso conta um pouquinho da história. Quando se fala em oferecer uma solução, eu tenho que, obviamente, usar aquilo que tem de mais eficiente do ponto de vista tecnológico para que eu possa ter menos trabalho para dar mais solução. Então, obviamente que as parcerias tecnológicas que a gente tem usado, elas fazem muita diferença nesse processo. A partir do momento que a gente optou e trabalhou muito fortemente nisso, de ter um parceiro de tecnologia de altíssima produtividade, eu acabo criando uma cultura dentro da organização, dentro dos meus profissionais de desenvolvimento de produto, de atendimento ao cliente e isso reflete no trabalho que a equipe comercial consegue entregar para o cliente uma solução muito mais próxima do usuário. Acho que esse pode ser considerado o maior diferencial. se eu tenho uma solução que é mais fácil de construir, ela é mais fácil de entregar, ela é mais fácil de aprender, é mais fácil para o cliente entender e mais fácil para usar. E esse é o grande ganho hoje das grandes ações. Tem uma bela experiência no uso da solução. A gente ter um sistema interestrelário e não consigo usar ele. Eu tenho que ter uma solução que atende tudo o que eu preciso de uma forma muito fácil. E esse é um resumão da nossa história, obviamente. A gente podia ficar contando aqui por 30 anos essa história e não ia chegar numa conclusão final, no fim desse processo de transformação, que fez parte. São 30 anos e essas transformações estão cada dia mais velozes, cada dia com novos desafios para as organizações. ter um sistema altamente produtivo não é mais uma opção para as organizações. Ou ela tem um sistema mais produtivo ou ela não tem mais o negócio que ela construiu e desenvolveu. E quando a gente consegue levar isso e mostrar os benefícios, que esse modelo de negócio focado em gestão, facilidade de uso, produtividade, a gente consegue realmente conquistar o cliente, mostrar para ele que isso faz a diferença. Exatamente. O que eu tenho visto inclusive no mercado, para você que está nos assistindo, muita gente acaba me escrevendo ou tirando dúvidas aqui comigo, que é um caso em que certamente a Cigan tem a solução, já passou também, porque muitos empresários acabam procurando um software para resolver questões pontuais, que é a entrega do SPED, nota fiscal eletrônica, coisas que na verdade ele se sente obrigado a fazer porque o governo impôs ou até mesmo porque o próprio mercado dele está fazendo. Então quando a gente encontra um cliente que tem essa demanda, a gente acaba oferecendo uma solução para ele, um software, que às vezes ele vai, quando na hora de nós apresentarmos o preço, ele vai achar caro, que na verdade ele não está procurando tecnologia, ele não está procurando melhorar a experiência dele com tecnologia, com software, ele está na verdade tentando resolver um problema comum. e aí quando a gente apresenta o software, muitas das vezes a gente encontra a barreira de preço e aí o concorrente, que é o concorrente desleal, acaba oferecendo uma solução com preço bem mais barato e nós deixamos, o próprio vendedor acaba criando aí um ambiente onde se discute preço e que na verdade a Cigan está muito além disso. O próprio mercado da Cigan, os clientes da Cigan estão reconhecendo, eu estou participando aqui da convenção de vendas e eu estou vendo que vocês estão vendo e já viram que o cliente de vocês reconhece a tecnologia, reconhece o tempo de implantação de vocês, quer dizer, vocês facilitam a vida do usuário que usa o software de vocês, isso é muito legal. Parabéns aqui pela competência que vocês criaram nesses 30 anos. Obrigado André. A história, acho que tu tocaste num ponto bastante importante, a questão de não pensar só pontual, mas pensar numa solução que abranja o todo da organização, mesmo que a organização ainda não precise de tudo, mas que ela possa olhar para o futuro e entender assim, puxa vida, eu resolvo um problema agora, mas ela vai ter outros problemas mais à frente, outras necessidades, as demandas, afinal de contas todas as empresas estão pensando em crescer, a desenvolver e a partir do momento que a gente consegue entender essa dinâmica e que existe várias soluções no mercado, eu tenho que fazer um filtro e poder assim, bom, aonde eu vou conseguir não apenas resolver as minhas necessidades, mas engajar o meu time da organização para usar mais ferramentas cada vez para a empresa ser competitiva e sobreviver no mercado. Exatamente. Esse detalhe da fazer mais fácil, ele escapa muitas vezes. Às vezes a gente encontra soluções no mercado que oferecem os mesmos recursos para o cliente. Sim. Às vezes eu faço uma comparação, uma analogia com, sei lá, eu posso fazer 100km de carro ou de bicicleta, dá para ir com os dois até lá. Sim. Mas com muito mais esforço, com muito mais risco, com muito menos velocidade. Será que eu vou chegar lá junto com o meu concorrente? Exato. Então, se eu tenho uma ferramenta que usa mais tecnologia, tem mais eficiência, me dá mais velocidade, eu preciso de menos esforço? Exato. Quanto isso vale mais do que resolver só o problema de chegar do ponto A até o ponto B? É. A gente atende, especialmente em empresas na área de indústria, comércio, serviço, distribuição, mas dentro dessa conta a gente tem empresas como a Volvo do Brasil, Carmen Steffens, Arezzo, São Varejo, TP Link, enfim, que são as empresas mais conhecidas do público em geral, né? Ou seja, empresas de médio porte, aí é o foco principal. Nós temos empresas, o Brasil hoje é composto de PMEs, né? Sim, sim. São milhões de empresas. Milhões de empresas, né? Uma carteira de 5 mil clientes é uma vasta carteira. É um belo desafio aí de você conseguir ter uma solução, né? E quando você consegue atender 5 mil clientes, a chance dessa solução já ser mais aderente para o próximo cliente, resolver as mesmas necessidades e já estar testada, validada, criado todas as facilidades de uso para automatizar o processo é muito maior. Sim. E esse é o modelo que a gente adotou. Eu comentei há pouco sobre a questão da tecnologia, né? Esse é um grande diferencial que a gente consegue oferecer para o cliente, né? De não ter essa preocupação de, ah, eu vou ter uma tecnologia que ultrapassou. Não, a gente não tem essa trava que muitos produtos têm aí de ter que reescrever, repensar, reconstruir tudo de novo. Legal. Ô, Robson, me fala um pouco do profissional, Robson, da tua carreira, como é que você chegou até ao CEO, ser o CEO da empresa, quanto tempo você construiu isso? Bom, 30 anos só de cigã, né? Sim. Sabe que tem uma... Quando a gente fala de história, começa a vir algumas coisas, assim. É. Mas a minha formação básica... Eu fiz uma escola técnica e na área de eletrônica. Isso lá nos 80 e... Não vou falar muito de data aqui, né? Não, tudo bem. É... O primeiro projeto profissional que eu apresentei foi na escola formação, curso de formação da escola técnica. Eu apresentei um projeto de automação, olha só, lá nos 17 anos, 16 anos. Um projeto de automação, né? De... Ele... Era um computador que tinha na época, tinha disponibilidade, né? Um computadorzinho com 16 cabais de memória, hoje não cabe um e-mail aqui de não, uma foto, né? Sim, sim. Ele reconhecia comandos vocais, então eu conseguia conversar com ele e ele executava comandos. É... Ligava uma lâmpada, ligava o motor, desligava o motor. Caramba! Nós estamos falando de 30 e tantos anos. Hoje isso é a energia que tá começando a se arredondar, né? Começando a ser mais usada, cada vez mais e tal. Mas há 30 anos atrás isso era um sonho, né? E naquela época a gente já tinha essa percepção assim, automação é uma coisa que tá no meu sangue. Então eu sempre trabalhei muito essa questão. Nós não podemos ter trabalho pra fazer a ferramenta, porque se eu tenho profissionais que tem muito trabalho pra fazer a ferramenta, ele vai entregar um negócio que dá trabalho. Sim. Se eu consigo significar o processo desenvolver, eu consigo entregar algo mais resolvido. Não é você trabalhando pro software, é o software trabalhando pra você, né? Belo resumo. É sim. É bem isso mesmo. Então assim, eu sempre trabalhei dentro desse conceito. Então assim, eu comecei a desenvolver, aprendi na faculdade lá, na época do COBOL, do CEDA, aquela coisa antiga lá. E depois, começamos a desenvolver lá na época de 90 ainda, com ferramenta de DBF, Clipper, aquela coisa. Lá nos anos 90, eu já cheguei na conclusão que, sei lá, já aprendi como não se faz solto. Porque a gente tinha muita dependência da tecnologia. Nós tínhamos que buscar uma tecnologia que eu não precise me preocupar com o tempo de desenvolvimento. Justamente com esse conceito de ser mais fácil, de conseguir ser produtivo, de ser eficiente. E essa busca durou alguns anos, né? A gente tinha participado na época da Fenasoft ainda, que ela veu o software. Não tinha essa facilidade da internet hoje ainda. E a gente enxerga hoje que o software, o RP do futuro, não vai mais ser operado pelo usuário. Ele vai ajudar o usuário a fazer esses dados que ele tem que fazer. Eu não tenho mais que ter usuário do sistema, né? Eu tenho que ter gestores agindo e sendo apoiados por um assistente administrativo, assistente de gestão. Um assistente que está 24 horas por dia olhando os indicadores da empresa, olhando os números da empresa e apresentando quais ações são necessárias para melhorar esses indicadores. Então, essa é um pouquinho da minha forma de ver as coisas e a forma que eu construí esses 30 anos. Sempre tentando enxergar eficiência. E a tua carreira, pelo que tu contou aqui para nós, ela está muito parecida com praticamente... Eu vou chutar um número aqui. Pelo menos 98% dos empresários de software vem da área técnica. Me conta como é que foi essa passagem para o comercial. Porque, teoricamente, você teve que vender desde o início, né? Eu falei que a minha formação inicial foi eletrônica, né? Depois eu fiz física, né? Fui mais a fundo na matemática porque eu entendia que o algoritmo ia ser o futuro. Aí, durante o curso de física aí, eu acabei fazendo, migrando, criando a empresa, criando o software de gestão. E aí, entrei na área de ciência da computação, então, para fazer análise de sistemas e tal. E aí, eu percebi que isso não bastava, que eu tinha que entrar na parte humana. Eu tinha que entregar uma tecnologia, mas que fosse muito próxima das pessoas. E aí, eu fiz pós-graduação na área de holística, né? Para entender o ser humano, a interação com o ser humano. Olha só! E todo o seu contexto, né? Do Olos aí. Como é que interage com outras pessoas, com o meio ambiente, com a organização como um todo. Com a sua própria felicidade e com o sucesso do próximo também. E aí, enfim, aí é só uma consequência, né? Quando você consegue juntar o sucesso dos negócios e a felicidade das pessoas, você consegue construir muito mais. Hoje, a gente tem um time aí de 800 pessoas diretas trabalhando na solução, atendendo os clientes e tal. Legal. E como é que é o comercial hoje, a operação comercial da Cigan? Como é que vocês trabalham? Sempre que a gente fala de... Estamos assistindo aqui, né? Somos vendedores, né? Esse é o grande lema aí de... Não basta o vendedor sair no mercado e empurrar uma solução para o cliente, né? Não é isso que ele tem que fazer, na verdade. Ele tem que mostrar para o cliente, a gente acredita muito nesse reconhecimento cada vez mais, mostrar como é que a gente pode agregar mais solução, mais produtividade, mais resultado, mas não no sentido de resolver problema pontual. Porque isso é o básico que o sistema tem que fazer. Sim. Como é que ele faz isso de uma forma fácil, que as pessoas, as organizações conseguem se concentrar naquilo que é essencial para o crescimento do negócio dela? Então, quando a nossa equipe comercial consegue entender isso, e isso passa por um processo de aprendizagem, né? Do modelo de negócio, ele consegue fazer uma venda muito mais fácil para o nosso cliente. Então, eu diria que o grande desafio da equipe comercial é conseguir mostrar o valor de tudo isso para as organizações. Sim. E o desafio grande da Evolve Marketing, né? Sim. É identificar esses clientes e conseguir mostrar para eles que tem mais valor do que simplesmente resolver o seu problema. Que legal. Olha aí. Uma baita dica aí para a gente poder trabalhar. E assim, obviamente, não depende simplesmente, ah, agora eu sou vendedor, eu vou sair vendendo. A sua carreira mostra isso, né? Tem que estudar, tem que entender pessoas, tem que engajar as pessoas, tem que se mostrar na verdade, tem que ir para o mercado, tem que gastar sua aula de sapato, né? Que eu sempre falo, o vendedor fica dentro de casa, não vende, né? Não, não vende. Então... Ele tem que estar sempre prospectando, ele tem que estar agradando o cliente o tempo todo. A base de clientes dele tem que estar satisfeita, né? Então ele tem que fazer uma boa venda para deixar o cliente satisfeito, para esse cliente indicar um outro e ser referência. Ele tem que estar visitando o cliente o tempo todo, tem que estar prospectando novos clientes o tempo todo, tem que estar cada vez mais entendendo o quanto cada cliente ganhou, para usar isso como referência, para fazer esse cliente crescer, porque afinal de contas nós crescemos essencialmente quando o nosso cliente cresce, né? E quando ele está satisfeito com essa solução e vende essa solução para o mercado, ajuda a vender essa solução para o mercado, então tem que estar engajado, né? Então assim, o vendedor comprometido com o cliente, a primeira coisa é essa, né? Ele tem que chegar lá para mostrar para o cliente o que realmente vai ganhar com isso. Ele tem que dar atenção para o cliente. Ele tem que falar a verdade, porque assim, não existe solução perfeita, né? O processo de migração de software é um processo de mudança. Todo processo de mudança tem algum trauma, tem um parar de fazer alguma coisa, mudar e envolve as pessoas. E isso foi um pouco do, um pouco não, o principal aprendizado, quando eu falo de holística, né? De as pessoas entenderem que estão ligando com outras pessoas que também têm suas atividades de mudança, que têm resistência a mudar o processo, a mudar a forma de pensar, a forma de agir e às vezes até medo da tecnologia. E isso é uma coisa que tem que ser superada. E essa equipe comercial, então ela tem que ter muito claro isso para transmitir essa segurança de que a empresa, o cliente potencial e seus colaboradores vão crescer mais com aquela estrutura que ele tem, com menos esforço e para isso precisa ter essa aproximação, essa confiança. Tem que conquistar a confiança do cliente, que é o desafio do vendedor, né? Sim, sim. De resposta rápida, de estar junto nas horas boas e nas horas ruins também. Construindo esse, eu acho que esse networking é o segredo do meu vendedor. Ô Robinson, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês certamente já tiveram experiências contratando profissionais que são técnicos que vieram para o comercial, mas também contrataram profissionais que eram vendedores, têm o perfil de vendas, trabalharam em outros setores e vieram trabalhar na Cigã. Na sua opinião, quem é o melhor vendedor? É aquele cara que tem competência técnica já formada ou é o vendedor nato que vem com características de vendedor e se torna vendedor de software porque ele adquire conhecimento na tecnologia? Boa pergunta, André. Não coloca aí numa saia justa, né? Porque assim, eu tenho excelentes vendedores que vieram da área de gestão, por exemplo, que conhecem muito de gestão e sabem falar a língua do cliente e aí ele consegue mostrar o ganho que ele tem com a tecnologia. Eu tenho excelentes vendedores que vieram da área técnica, passaram dentro da Cigã aprendendo como é que a solução agrega valor para o cliente e aí se transformaram em belos vendedores também. E tem pessoas que tintinam o vendedor e que precisam passar por essa formação de entender um pouco mais de gestão porque vender qualquer coisa não funciona mais. Ele tem que entender como agregar valor para o nosso cliente, ele tem que entender que a tecnologia é um meio. Tem muita gente que sai vendendo software e vai usar a tecnologia A, B, C ou D. Para o cliente o importante é que ele resolve as necessidades atuais porque a tecnologia de hoje não é mais a tecnologia de amanhã. Até amanhã todas as tecnologias serão diferentes. Agora se a regra do negócio do cliente estiver estabelecida e ele tiver a segurança que essa regra de negócio vai evoluir, que essa regra de negócio vai continuar dando suporte para o crescimento da empresa dele e que as novas tecnologias vão suportar isso de forma cada vez mais automática, aí eu não tenho erro, não tenho como não garantir o sucesso e o sucesso futuro, a continuidade desse crescimento das organizações. Legal, eu fiz essa pergunta e ela é realmente difícil de entender, de responder aliás, e até eu às vezes cometo e me atrevo a dizer que o melhor vendedor é aquele que vem da competência técnica e ele não está na rua, ele está dentro da sua própria empresa. Mas o que diferencia, na sua opinião então, o que diferencia, indiferente de onde ele veio, a origem dele, as habilidades, etc., diferencia a capacidade da empresa em tornar ele vendedor ou vender ele mesmo? É outra um pouco mais difícil essa. É, vamos lá, eu acho que o que diferencia é... De tornar um cara de alta performance em vendas. O bom vendedor é aquele que dá segurança para o cliente. Então, obviamente, do ponto de vista técnico, né? Obviamente que quanto mais ele conhece do produto, mais segurança ele consegue dar para o cliente e que ele vai resolver o problema do cliente. Sim. A grande questão é que, assim, às vezes a gente tem um técnico que faz uma apresentação e que o cliente não consegue entender de tão técnico que ele é. Então, tem que ter uma dosagem adequada. Exato. Ele tem que conseguir escutar o cliente, entender o problema e conseguir entender com todo o conhecimento técnico dele, de ferramenta, de tecnologia, de gestão, qual é a melhor maneira de resolver de uma forma mais simples e barata a necessidade do cliente. O cliente quer isso, né? Ele quer resolver o problema dele, mas não a qualquer custo. Ele quer o melhor custo-benefício sempre, né? E aí o perfil, então, desse profissional, ele tem que ter alguma bagagem técnica, ele tem que saber o que está vendendo, ele tem que saber que realmente ele consegue resolver o problema do cliente, ele tem que conhecer de gestão porque é isso que o cliente quer. Exato. E ele tem que ser um bom vendedor, né? Ele tem que criar um bom approach com o cliente, ele tem que conseguir ter oportunidade de sentar com o cliente, criar esse relacionamento e poder mostrar os benefícios. Porque, acima de tudo, o nosso cliente, ele não tem obrigação de conhecer software. Ele não tem obrigação de conhecer tecnologia. Exatamente. O negócio dele é outro. Ou é a produção, ou é o comércio, ou é a indústria. Exato. E ele tem que ser bom naquilo. E o vendedor, ele tem que ter a capacidade de mostrar que o cliente pode fazer o que ele já faz de uma forma muito mais eficiente. E aí é um conjunto de habilidades. Exato. Eu sei que o teu trabalho de mostrar valor para o cliente, de ele conseguir entender os problemas que o cliente tem, de mostrar que ele vai resolver e que tem valor essa solução, ter um conjunto de valores, de características que o vendedor tem que ter para poder mostrar tudo isso. Eu acho que é muito difícil de dizer assim, é melhor o técnico, é melhor o de gestão, ou é melhor que tem o sangue vendedor. Se achar um com os três, é ótimo, né? É. É o perfeito. Mas é a formação. A gente tem dentro da empresa uma universidade corporativa trabalhando só isso. Muito legal. Se eu pego um cara muito técnico, ele tem que conseguir chegar no cliente, porque senão ele fala, mas o cliente não entende, isso não resolve o problema. Se ele fala só de gestão e não leva tecnologia, não vai agregar muito porque o segredo do sucesso hoje é automatizar tudo, né? E se é só vendedor, quer dizer, cada vez mais a informação está disponível, né? Na internet, no teu blog, quer dizer, tudo está lá pronto para o cliente saber. O cliente está mais informado, ele sabe o que precisa. Então, se não tiver um profissional completo, ele vai ter menos pontos para gestar o negócio. Sim. Quando eu me arrisco, eu falo que não depende da empresa, depende do profissional. Então, se você é técnico, né? Vamos dizer, se você é um técnico ou se você veio de um outro setor e quer trabalhar em empresa de software, não depende da empresa de software de você se capacitar. Então, como o Robson falou, tem um monte de material já disponível para você estudar, inclusive gratuito, aqui no meu canal, inclusive. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque eu sempre trago muito material bacana aqui para compartilhar com você, mas depende justamente da mudança do mindset. Porque o consultor ou o técnico que veio de uma área, ele tem que ter algumas percepções, inclusive, que eu coloco no meu treinamento, como fazer. O vendedor de alta performance, ele não perde tempo com aquilo que não traz dinheiro nem só para ele, também não para a empresa, tem que pensar um pouco nisso também. Mas também, obviamente, como você reforçou bastante aqui, tem que pensar no cliente. Será que eu vou conseguir ajudar esse meu cliente? E para fazer isso, para ter esse discernimento, tem que entender do negócio do cliente mais do que ele mesmo. Você comentou, Robson, que vocês têm 900 pessoas envolvidas na operação de vocês e vocês trabalham com canais também, no Brasil inteiro. Para atender 5 mil clientes, são em nível de canal. Me fala, para trabalhar com o canal da Cigan, como é que é o processo aí? A gente sempre tem uma... Nós temos uma estrutura hoje de atendimento de canais, uma estrutura para atendimento das equipes técnicas, uma estrutura para formação de vendedores. Um canal, ele sempre passa por esses três estágios. Então, primeiro, eu preciso identificar, então, profissionais que querem empreender. Ou, às vezes, empresas que querem um novo produto para trabalhar, um produto melhor para trabalhar, que vai realmente agregar mais para o negócio dele, para os clientes dele. A gente passa por um processo de seleção, então, desses canais, no sentido de se tem experiência de mercado, se tem uma equipe profissional, se tem capacidade de investimento. Se ele está em uma região que tem potencial, a gente ajuda a avaliar potencial daquela região. E aí, passa por um processo de certificação, de qualificação e certificação para poder começar a fazer o trabalho naquela região, então, que ele atua, para poder agregar valor para o mercado, passando por um processo de divulgação, porque aquele mercado, afinal de contas, tem que saber que existe um novo canal trabalhando lá, e as competências que ele está pronto para oferecer para o mercado. A gente também dá o apoio, através da corporativa, para todo esse processo inicial do parceiro, porque, obviamente, aprender a melhorar a gestão de uma empresa que trabalha há anos dentro do modelo, não é uma coisa fácil. O empresário está lá, ele já sabe muito o que tem que ser feito, e ele sempre sabe que ele pode melhorar a operação dele. Então, até que tenham profissionais completamente qualificados para agregar valor, existe um ciclo de aprendizado, de transferência de conhecimento que a gente contribui para que ele possa fazer, então, os primeiros projetos a gente apoia, a gente tem equipe comercial apoiando, equipe técnica apoiando, equipe de suporte que vai dar respaldo para esse projeto depois, equipe tecnológica que vai garantir algum ajuste se for necessário para aquele cliente, vai continuar dando apoio e evolução dessa ferramenta. Então, eu acho que esse é um belo bom resumão, assim, né? Acho que eu falei de marketing, falei da questão da qualificação do pessoal, falei dos benefícios aí no sentido de estar agregando valor para o mercado, para os clientes, suporte, tecnologia, evolução, garantia de futuro. Eu acho que esse é fundamental hoje, né? A gente está num momento, assim, que a gente recebe vídeo e teios, imagens de que o futuro vai mudar tudo amanhã, né? E mostrar que a gente está preparado para isso, que a gente já tem hoje um ambiente pronto para atender aí a transformação digital, a indústria 4.0. Então, os parceiros que quiserem trabalhar com a gente aí podem saber que tem vida longa aí. Poxa, que legal! Então, se você está assistindo aqui o vídeo até o final e quiser entrar em contato, conhecer mais da Cigan, entrar em contato com eles, para submeter aí a sua inscrição para ser um dos canais da Cigan, aqui na descrição do vídeo tem o link que você pode usar para conhecer o programa deles e fazer a sua inscrição. Robson, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço pela oportunidade do canal aqui. Todos são bem-vindos aí na Cigan. Legal, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, gostou da entrevista, eu convido você, de novo, para se inscrever aqui no canal. Eu tenho passado muito conhecimento, muitas dicas para você melhorar a sua performance e trabalhar, inclusive, em empresas de software. Tem outras entrevistas aqui no canal também. Mas eu convido, principalmente, você para compartilhar esse vídeo e os meus outros vídeos com o seu networking, com seus amigos, com a sua equipe de vendas, porque eu quero o seu apoio para nós fazermos juntos o principal canal sobre conhecimento de venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve!